Deixa eu pegar aqui Tá, eu demorei 12 mil para ir a segunda hora, eu demorei, mas eu respondi Ela implicou por isso? Ela não vai longe, se eu ficar brava não adianta A gente vai atrás de um Mini Cooper aí Ah, beleza, atualizaram o QTH? Não, sergente, você passa para atualizar o QTH? Pode Ali, tá ali Que é pouco bom Ah, tá, cancela Atualizaram? Já, tá aqui já Calma, calma Tomei uma multa ali em cima Calma, rapaziada, calma, calma Vamos acercer a acertança, rapidão? Você que tá piscando já, não sei como Pergunta pra ele se tá tudo limpo aí Tranquilo Tá tudo limpo aí, senhor? Tá tranquilo aqui, sergente Então, vamos seguir Mano, aqui a cidade não embaça com gente Tô vendo tudo lá atrás Tô vendo tudo lá atrás Só não me atrapalou a minha camisa, não queria Falta, peraí, chegou a mensagem Quem que é? Vai lá Tô matando de você Quero ver se pegar Não sei se foi um desafio, mas entenda como quiser Não tem ninguém na cidade, é isso mesmo? É, o pessoal tá entrando ainda, né? Tem 50 nego, já Começa a ter nego, 8 horas, 7 e meia, 7 e 40 Não, mas é 7 e 20 já? Então, a polícia já tá começando a encher Antes tava com 40 e poucos Já vai pra 60, 70 Sei não, tá achando que meu cara tá doente aí, sergente Toda hora tá com fome Ah, que bagulho que é aqui Ah, que bagulho que é aqui É do Correio? É do Correio Ah, faz o 3 Não, não vou perdoar ninguém, velho Pô, a gente recebe bônus por muito aplicado? Não, você recebe bônus Eu acho que é só de final de semana Por ações finalizadas, né? Ganhas, né? Ah, entendi Eita porra! Eita nóis! Beleza Nessa aí Calma aí que tá travando tudo aqui Desculpa aí, não te vi na curva não Ô cidadão Isso tá bem aí? Tudo certo aí? Tá tudo bem com o senhor aí? Tô bem, tô bem Tá tudo certo, pô Ah, agora entrei agora Tá dificuldade Nossa, tô perdendo vida Meu Deus Tá com fome? Não Sei lá o que que deu aqui Eu comecei a perder sangue aqui É, dá barra meu corpo E vê como que tá seu corpo Nossa, tô com a cabeça e peito vermelho Pode desconsiderar, pode desconsiderar Ah, por isso 89 Faz espaço com os hospitalados junto Preciso do tratamento Meu peito tá todo arregaçado Desde o coiso Desde a... Vai morrer Nossa, a maré tá alta Tem ninguém Tem ninguém Quer dizer, tem o carinha ali Tem? Tem o que que repete Ah, o cara tá tranquilo ali Opa, e aí cidadão Tudo tranquilo por aqui? Opa Ah, beleza Qualquer coisa Você chama 909 Tranquilo? Marca lá no hospital Deixa eu marcar aqui Aí eu vou trabalho pro senhor Será que eu tô marcando uma fundição também Aí depois É, mas qualquer coisa eu só chamo no zero Por ver o que alguém tá seguindo Tem alguém... Vai uma rodada pela área Depois para Ver se tem alguém lá Qualquer coisa que tiver Você pode ficar com o peito Com mais de duas pessoas Beleza? Um carro com duas pessoas Você já pode Dá uma rodada pela frente Beleza? Tamo junto Vou colocar o trabalho pro senhor aí Ah, então eu não sei Eu quase... Quase nunca vi a Bruna falando Como assim não, mano? Ela tava me dando bronca toda hora, ó Não precisa ajeitar O que é essa puta que tá falando aqui do lado? Boa tarde Se embarcando É pra combinar com o meu cabelo Mano É só putareia aqui rolando Estacionamento, local proibido Dá multa Dá multa Ah, é... O local vermelho é o local proibido, né? É, pode dar multa Pode... Pede pra tirar primeiro, né? Precisa de um tratamento depois Opa, seu PM Precisa de um... De alguma coisinha? Eu tô tranquilo Já entrou lá o... A recruta lá pra ser atendido Perdeu pra jetar, cidadão E se não tiver o dono da Saveiro aí? Porra, meu capacete tá rosa A Saveiro tá... A Saveiro tá no local de bullying Oi, doutor, tudo bom? Oi Eu não consigo... Eu sou reconhecível por causa do cabelo Olá, de novo local proibido Não, eu vou montar esse cara agora Pera aí Vamos lá que eu vou montar também Pode desembarcar aí? Pode O que você vai dar? Rouba em progresso Você quer aplicar uma daninha mesmo assim, então? Aplica Quem que tá tentando tirar o carro? É esse aqui do... Por que você tava tentando tirar o carro? Pra tirar não, é o local proibido É proibido, mas quem autorizou pra tirar? E ele? Ele quem? Tô fazendo o carro Ah, então Esse cara a segunda vez... Tem que esperar um pouco, hein? Eu não tenho nem falar Pô Deixa eu verificar o carro dele aqui Tá limpo aqui o carro Quer levar o carro? Foi recusado, porra Ah, vou levar esse carro então Leva, vou levar Sobe na moto Só levar Ah, sem reclamar o problema é dele Tá logo Pro médico Tá chutando pelo lado certo, né? Sim Ele tirou o carro Depois ele colocou de volta Só faz a gente sair É sacanagem Ele não responde Recusou a multa Então É positivo O senhor quer fazer apreensão? Pode aprender, pô É, tem cara que gosta de chorar, né? É SAMU, mas o cara não tá com ambulância Não tá com nada Pois é Aí complica, né? Quer passar aqui, Sérgio? É... Lá na... Lá na... Nas pedras lá Nas pedras? Nas pedras lá? Nas pedras Nas mineração Ó, pra cá, ô... Getan Getan Não vai... Não vai... Função? Primeiro? Não, não é função Nas pedras, ele falou Tá, eu tenho que parar de apertar o shift na hora de frear Da RL Meu Deus Nossa, pra mim vocês bateram na pedra ali, véi Eita, pra mim não Tô fazendo averiguação aqui por cima Tem ninguém aqui Tá zerado Pode desembarcar Beleza Vou perguntar ele pro cara do colado Pergunta se algum deles tá com uma arma branca, alguma coisa assim, só pra checar Opa, boa noite cidadão, tudo bom? Opa, cidadão, tranquilo Tudo, o senhor tá aportando alguma coisa de legal aí? Tudo certo aí? Não Alguma denúncia? Não, por aqui tá tudo bem, tranquilo O senhor carrega alguma arma branca aí? Não, não Só picareta mesmo, se for considerada arma branca Não, não, tranquilo Não, é só pra... Pra tá... Esperto aí, né? Que o pessoal tá roubando bastante, senhores aí Tão fazendo serviço de vocês A gente tá averigado aí Tá cool? Beleza Pode continuar trabalhando aí Hoje teve alguma aí? É, por enquanto não, né? Mas toma aí de olho Sempre tem um espertinho querendo atrapalhar o serviço aí Beleza Jesus, não tem... Olha, tem 31 backs aqui, sergente E esse back aqui, cidadão? Tchau 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 Tchau